Pessoal, vamos trazer aqui mais uma questãozinha de queimadas, explicada esse ano de 2024, tá bom? Professor de matemática, questãozinha 32, foi uma questão bastante pedida aqui no canal, vamos trazer aí pra vocês, tá? Se inscreve, deixa aquela curtida, comenta, compartilha com todo mundo e convida a ser membro do canal, lembrando que os membros do canal têm acesso primeiro aos vídeos. Se eu gravar vários vídeos, eu vou soltando de um por um durante a semana e quem é membro já tem direito a vê-los no dia que eu posto, tá certo? Olha só, em uma feira de artesanato, um artesã criou um leque diferente, ó. Ele consiste em seis triângulos retângulos, como o da figura abaixo, tá? Aqui a figura, vocês estão vendo. O vértice no O, certo? Esses ângulos aqui são iguais, ó. Todos esses ângulos são iguais aqui, certo? Além disso, o segmento OB mede 32, vocês estão vendo aqui. O segmento OC mede 128. Ele quer saber o comprimento OD, que é exatamente esse segmento aqui que eu acabei de destacar de vermelho, tá bem? Então, esses ângulos centrais aqui, centrais não, esses ângulos aqui que têm a mesma medida, eu vou chamar de θ, certo? Como todo mundo tem a mesma medida, todo mundo tem uma medida que eu estou chamando de θ, beleza? Essas hipotenusas, ó, eu vou chamar de A, de B, de C, de D, de E. E a F aqui seria o próprio C de 28, então, como eu já tenho a medida dele, eu não vou me preocupar com isso. Tudo bem? Vamos agora aplicar razões trigonométricas, pessoal. Olha só, olhando para esse primeiro triângulo aqui, ó. Quem é o cosseno de θ? Nesse primeiro triângulo, cosseno de θ é A sobre 32, né, ó. A sobre 32. Perdão, 32 sobre A. É o contrário aqui, né? É cateto adjacente sobre hipotenusa. 32 sobre A. Se você olhar para o outro triângulo, ó, o cosseno de θ é quem? Nesse outro triângulo aqui é A sobre B. A sobre B. Se você olhar para o outro triângulo, o cosseno de θ, olha, nesse outro triângulo aqui, é quem? É B sobre C. Hipotenusa é cateta adjacente sobre hipotenusa. Então, B sobre C. Se você olhar para o outro triângulo, ó, o cosseno de θ, nesse outro triângulo é quem? É D sobre E, né, ó. Aliás, é C sobre D, né, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Cateta adjacente C, né? Sobre hipotenusa D. Se você olhar nesse outro triângulo, olha, nesse outro triângulo aqui, ó, cosseno de θ, nesse outro triângulo aqui, agora, ó, é quem é D sobre E. D sobre E, tá? E, finalmente, nesse último triângulo aqui, olha, cosseno de θ, cosseno de θ é quem? É E sobre 128. Cateta adjacente sobre hipotenusa, que, no caso, é 128. Beleza? Veja só. Ó, é conveniente agora eu isolar o A, ó, porque eu isolo o A aqui e jogo na de baixo. Eu saio jogando uma na outra e vai dar, na verdade, aqui uma progressão geométrica. Você vai perceber, olha, se eu isolar aqui o A, nessa expressãozinha aqui, A vai ser quem? Vai ser 32 sobre cosseno de θ. Aí, se esse A que eu isolei, se eu jogar nessa expressão aqui de baixo, ó, fica cosseno de θ igual a A sobre B. Então, fica 32 sobre cosseno de θ sobre B. Como é que eu faço para isolar o B, pessoal, aqui? Como é que eu isolo o B? Ele sobe multiplicando, né? E esse cosseno desce, dividindo. Então, se ele desce dividindo, ó, fica 32 sobre cosseno de θ sobre cosseno de θ, então, fica cosseno de θ ao quadrado aqui no denominador, né, ó. Então, fica 32 sobre cosseno ao quadrado de θ, beleza? Se eu fizer o mesmo procedimento aqui, olha, vai ficar, quem, isolando o C agora, ó, vai ficar C igual a 32 sobre cosseno ao cubo de θ, ó. Porque se C sobe, certo? No lugar de B aqui, eu boto quem? Eu boto 32 sobre cosseno ao quadrado. Quando esse cosseno desce, fica cosseno ao cubo e o C sobe. Então, dá isso aqui. Seguindo a mesma ideia, pessoal, analogamente aqui, ó, o D vai ser quem? Vai ser 32 sobre cosseno à quarta de θ. Mesmo jeito. Eu pego o C e coloco aqui em cima, subo o D, desce o cosseno de θ, então dá cosseno à quarta. E aqui, do mesmo jeito, ó, isolando o E, vai ficar 32 sobre cosseno à quinta de θ, ó, certo? Seguindo a mesma lógica, olha, só que agora eu vou fazer mais passo a passo, porque agora eu quero, agora eu consigo encontrar o cosseno de θ, ó. Preste atenção aqui comigo, ó, cosseno de θ, é igual, aí veja só, é, quem é, pessoal? É 32 sobre cosseno à quinta de θ, né, ó, sobre 128, certo? Sobre 128. Aí eu vou multiplicar a cruzada agora, tá, ó, vou subir o 128 igual a 32 sobre cosseno à sexta agora, tá? Cosseno à sexta de θ, porque quando ele descer, então eu já tenho um cosseno à quinta dividido por cosseno à quarta aqui, né, como está no denominador ali, ó, vai aumentar uma unidade ali em cima, né? Então fica isso aqui. É claro que agora eu posso isolar o cosseno, cosseno à sexta de θ, ó, cosseno à sexta de θ é quem? É, 32 sobre 128, isso daqui dá um quarto, tá, isso daqui dá um quarto, tá, portanto, o cosseno de θ é a raiz sexta, raiz sexta de um quarto, tá, raiz sexta de um quarto. É claro que aqui, pessoal, eu posso colocar como sendo 2 assim, né, ao quadrado, ó, né, ao quadrado, então, eu posso reduzir isso aqui e fica, na verdade, a raiz cúbica, né, ó, raiz cúbica de 1 sobre 2, ó, eu posso simplificar tudo por 2, né, ó, então fica a raiz cúbica, ou seja, cosseno de θ da raiz cúbica de 1 sobre 2. Eu quero encontrar o que? Eu quero encontrar a c, né, ó, eu quero encontrar a c, então acabou esse meu problema, ó, porque cosseno, ó, cosseno, ó, cosseno, é, cosseno, é, cosseno, é, cosseno ao cubo de θ, né, cosseno ao cubo de θ, ou seja, dá 32 dividido por cosseno ao cubo, então fica a raiz cúbica de 1 meio, né, raiz cúbica de 1 elevada a 3, ó. Então, fica 32 sobre 1 sobre 2, né? Na verdade, isso é 64. Resposta correta, letra C, né? Aqui, olha, letra B, né? Resposta correta, letra B, 64 centímetros. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar aquela curtida, se inscrever no canal. Valeu, tchau, tchau e até a próxima. Até mais.